E filhos em conflitos com os pais, uma disputa de poder e autoridade que muitas vezes põe em questionamentos a educação, o respeito e a liberdade. Nessa relação, como ter autoridade sobre os filhos sem ser o vilão da história? Para conversar com a gente sobre esse assunto, que é sério, convidamos a psicóloga, psicopedagoga e orientadora de pais, Gabriela Luxo. É isso mesmo, Gabriela Luxo, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você, viu? Obrigada. E esse é um assunto que todo dia mexe com a gente, sendo filho ou seja, o pai, né? Exatamente. Então vamos começar aqui, olha. Se os pais percebem que são parcialmente descredenciados, desobedecidos e até manipulados pelas crianças, o que fazer? Acho que esse assunto é muito discutido hoje em dia, né? A preocupação dos pais em colocarem o limite e não se sentirem os vilões da história, né? Isso, exatamente. Tipo, poxa, eu vou colocar essa regra e meu filho não vai gostar de mim. Então, isso é muito importante, as regras são muito importantes. Muitas vezes as crianças esperam essas regras. Os pais não acreditam muito nisso de início porque acham que fazendo tudo, ou ah, vou dar tudo, vou dar presentes, vou dar brinquedos, vou fazer as vontades dele e ele vai gostar mais. Ou seja, pai tem que ser pai e não pode ser amigo, né? Pai tem que ser pai. Ele pode ser amigo, mas o ser pai não exclui uma coisa ou outra. Eu acho que a criança espera esse limite. Então, colocar uma regra, colocar que, por exemplo, ela vai chegar da escola, ela vai tomar o banho, ela vai almoçar. Enfim, a regra que a casa, de estar como regra, ela sempre fica um pouco mais calma sabendo esse o que vem depois. Esse o que está por vir deixa a criança muito mais calma e se estabelece muito mais um ambiente familiar melhor. E a criança testa também até onde ela pode ir. É, exatamente. Então, até onde eu vou. Então, se ela sente que tem uma brechinha aqui, um ladinho ali, ela vai indo, né? Ah, então eu não posso comer doce, mas eu posso comer isso. Ah, mas então eu não faço isso. Eu faço aquilo. E os jovens, as crianças hoje em dia, questionam demais, né? Se eu fizer malcriação, mas eu pedir desculpa em seguida, está tudo bem, né? É, é. Ah, dá um beijinho, agrada. Ai, mamãe, você é linda. Então, vem aquele discurso bonito. Mas sempre a postura séria e bancar aquilo que se fala é fundamental. Ô, Gabriela, e quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil é impor esses limites. É possível mudar os rumos do comportamento da criança até que idade? Até que idade. É, então, a questão é o seguinte. Quando ela é pequena, é mais fácil porque ela, às vezes, não sabe argumentar. Ela não tem a maturidade para argumentar o porquê que ela quer mudar aquilo. Mas ela tem outras formas, como, né, um jeitinho aqui, um jeitinho lá. Então, sim, manter aquilo. Não tem uma idade. Acho que o ser humano, ele está sempre em desenvolvimento. E ele está sempre mudando, porém, sempre é um... Mas quando vai virando pessoinha, cheio de ideias, aí começa a ficar mais complicado. É, porque aí ele já começa a ficar grande, começa a ficar forte, já entra, né, fica do tamanho, da altura dos pais, fica aquela coisa boa. Tá bom, e agora? Mas é possível colocar. E você vê assim, Gabriela, às vezes tem uma criança de 3 anos. Se você não consegue que uma criança de 3 anos obedeça você e respeite o seu limite, imagina quando essa criança tiver 15 anos. Exatamente. Acho que é uma construção aos poucos. Você começa pequenininho para aquilo ir se desenvolvendo. Porque se você perde a linha aqui embaixo, acabou. Você já vai chegar lá na frente nesse sentido. Você vira o filho, ele vira o pai. Agora, o diálogo é o melhor caminho? Sim. E quando ele não surte efeito, o que você faz? Olha, é muito difícil falar que um diálogo não vai surgir efeito. Eu acho que a gente tem que pensar como é esse diálogo. Muitas vezes o diálogo que os pais acham que é o quê? Gritar. Você vai fazer e acabou. Muito pelo contrário, né? Acho que é baixar o tom de voz, mas falar com firmeza. O jovem, hoje em dia, ele quer argumentar. Então, você precisa ter uma certa paciência para argumentar e, aos poucos, chegar na regra, no limite, na imposição. Mas nunca chegar de frente, né? Chegar de um modo... Bruscamente. Exatamente. Então, como é que se estabelecem as regras? Olha, as regras são colocadas. Eu acho que a chave é você colocar a regra e manter o que você está falando. Então, muitas vezes, quando a criança é pequena ou mais velha, não, você não vai fazer isso. A criança insiste, insiste e acaba cedendo, porque, né? Com o dia a dia, com a correria, você acaba cedendo. Então, acho que... Como estabelecer as regras? Mantendo sempre uma firmeza e mantendo o que você falou. Então, acho que a chave dos pais é você colocou aquele limite ou aquela regra, manter aquilo. E após ação e reação, quando é a hora de punir, né? Então, eu acho que, assim, você colocou o limite. Ele está extrapolando, você vai ter que colocar uma punição. Não que seja uma punição física. E sim, uma punição... Nunca. Mas uma punição que ele perceba que aquilo que ele fez tinha uma consequência. Então, tem que ser colocada essa consequência. Ah, essa palavra é fundamental na educação, né? A consequência. Exatamente. Então, você fez algo e vai ter algo. Então, se você fez isso, eu falei que não era para você fazer, você insistiu, você vai ter essa consequência. E outro ponto que você falou, que eu também acho muito importante, é dar o aviso. Exatamente. Falar assim, olha, isso está aqui, não é para você pegar. Se você pegar, vai acontecer tal coisa. Não é? E aí, a criança vai e pega. E aí, acontece o que você falou. Porque, às vezes, também, você não fala nada. Você não estabeleceu ali uma regra. A criança não sabe que não podia pegar ali. Exatamente. E aí, já vai para um castigo, não é? Eu acho que é uma construção, né? Tem coisas que, às vezes, a criança não sabe, porque não vivenciou ainda aquela situação. Então, é uma construção. Então, primeiro, é uma conversa. Depois, você pode, às vezes, aumentar um pouco o seu tom de voz. Mas, sempre manter esse tom de voz, né? Nunca esmorecer. A criança percebe quando você está oscilando, quando você vai ceder. E como percebe, né? Eu estava rindo aqui agora, porque tem uma mãezinha ali, que trabalha aqui na nossa equipe. E ela estava, assim, até vindo para a frente, assim, prestando atenção na conversa. Porque é um desafio do dia a dia mesmo, né? Diário, diário. Acho que o grande desafio é, assim, como ser carinhoso e ser firme ao mesmo tempo, não é isso? Exatamente. Porque aí, às vezes, o medo é, né? Eu vou brigar e ele não vai gostar de mim. Não é bem por aí. Você pode agradar, você vai dar o carinho, você vai dar o brinquedo, você vai fazer as vontades. Mas, tudo tem a hora para isso. Eu acho que ele se sente seguro, inclusive, quando você põe o limite, né? Sim, é uma segurança. Ele sabe que tudo aquilo tem um motivo, tem um porquê. Então, ele vive bem naquele meio. Então, eu acho que tem que dar o brinquedo, lógico que tem que dar. Porém, tem a dia, tem a hora certa. É o aniversário, é o Natal, ou a data que a pessoa comemora, ou a data que a pessoa vê sentido. Então, estipular esses limites. Então, ele sabe que vai ter aquilo. Inclusive, dá peso às coisas, né? Sim, até para ele saber esperar. Esperar que vai ter um momento para aquilo. E não é na hora. Porque você já constitui o que vai ser no futuro. É, porque a palavra do bebê é esse, eu quero, né? Eu quero. E vai evoluindo nisso. Então, ele tem que aprender que tudo tem um tempo. Coisas são rápidas, outras não. Maravilha. Olha, o Gabriel, eu também assisto muito a Super Nanny no canal Acabe e também no SBT. E uma das dicas que elas dão é quando você for falar com a criança para ficar na mesma altura que elas. Isso, exatamente, exatamente. Nunca numa situação, né? De impor uma regra, uma postura extremamente ditadora e nem também brincando e rindo. Eu acho que o estar na mesma altura demonstra essa. Eu estou te olhando. É porque às vezes o pai e a mãe ficam tão nervosos. Sim. E que a criança nem entende o que está exatamente acontecendo ali, o que ela fez de errado. Exatamente. É, poxa, mas o que eu fiz? Você está tão brava, você está tão descontrolado nesse sentido que a criança perde o sentido, né? E aí, nessa hora, porque, gente, pai e mãe é ser humano também e às vezes perde a paciência. E o que fazer, então, depois, se acontecer um arrependimento, o que você aconselha para fazer? Eu acho que, lógico, acho que pai erra fazendo e aprende errando, né? Acho que é uma coisa que sempre acontece, não tem uma regra. Mas, se você viu que passou da linha, então pode voltar atrás, pode voltar e pedir desculpa. Não tem o porquê não pedir uma desculpa, ou conversar, ou retomar aquele assunto. Eu acho que é importante também. Ele precisa ver também que o pai não é o perfeito, que o pai erra. Então, sempre contrabalancear. Poxa, eu vi que eu fui demais, então deixa eu, não ceder, mas deixa eu mostrar para ele que eu errei nesse sentido, mas que eu vou manter essa regra ou esse limite. Obrigada, então, Gabriela. Prazer foi mesmo. Obrigada. Obrigada.